Fala meu povo, meu povo Pedro abrindo mais um vídeo Aonde, 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 aonde Aqui em João Pessoa, galerinha, chegamos aqui na Paraíba Hoje, teu amigo Pedro viajou pra caramba Pra trazer todos vocês aqui em João Pessoa Falo pra vocês meu povo, que diferente de algumas praias de lá de Recife A praia daqui é movimentada pra caramba E aqui tem umas coisas bem interessantes Assim, que dá uma aparência como uma igrejinha lá de boa viagem Então aqui a gente tá na Praia de João Pessoa Praticamente aqui a gente tá na Praia de Tambaú, galerinha Então vou virar a câmera pra que vocês vejam aqui Como é aqui João Pessoa, a aula de João Pessoa à noite Falo pra vocês que é movimentada pra caramba Então Pedro, vira aí 10 centavos Que eu quero ver aí como é que é João Pessoa Então teu amigo Pedro veio pra casa de João Pessoa Pra trazer todos vocês E vocês que quiser ajudar teu amigo Pedro aí, meu povo Pra que se hospedar E principalmente pagar as conduções Pra eu ir pra outros cantos Turísticos aqui, as praias E outros cantos de bem massa Como a Praia de Tambaba Vou deixar o link aí, meu povo Assim quando eu postar o vídeo Vai aparecer aí embaixo aí O pix do nosso canal Coisa de Recife Vocês aí que quiser ajudar teu amigo Pedro Pra que ele se mantenha aqui esses dias, galerinha Chega junto aí, não importa quanto seja Mas assim, dá essa moral bem massa Porque o teu canal Coisa de Recife Veio pra João Pessoa Pra que vocês aí conheçam como é a cidade de João Pessoa E muitos de vocês conhecem Mas assim, no nosso canal não conhecem Então vira aí Pedro, que eu quero ver como é João Pessoa Falo pra vocês que é bem massa, galerinha Vê que bacana, meu povo Praticamente aí pra que vocês entendam Aqui tem diversas comedorias, galerinha Essa aqui é a verdade Essa aqui é a realidade Então a gente vai passar por dentro Só pra vocês verem como aqui é animado pra caramba, velho Meu povo, eu vou falar uma coisa pra vocês Sem sombra de dúvida Eu já tô, tipo, encantado Essas coisas que nós estamos vendo aqui em João Pessoa Pois é diferente pra caramba Assim, uma cultura Um jeito que eles vivem aqui Assim, praticamente diferente pra caramba Do que a gente é acostumado a ver na nossa capital pernambucana Então meu povo, tudo isso aqui, ó Vem de alimentação Todos os tipos de alimentação Bem massa e bem bacana, velho Tipo acarajé Bolo salgado Então aqui tem diversos tipos de coisas aqui bem bacana Quanto é o preço, minha amiga? Quanto é o preço, minha amiga? Sete reais Olha, galerinha, sete reais Obrigado, minha amiga Sete reais, galerinha Vê que massa assim Aqui é muito massa, meu povo Aqui de tudo, um pouco aqui vocês têm Como se a gente virar pro lado de cá Tudo aqui é caldinho, ó Caldinho de mocotó Sofa, cuspuz molhado Cuspuz molhado Manguzado, doce Quanto é o preço, minha amiga, daqui de vocês? A partir de quinze A partir de quinze, né? Bacana, meu povo A partir de quinze reais Então, como vocês estão vendo aí Obrigado, minha amiga Como vocês estão vendo aí, meu povo Aqui é bem bacana Aqui, pra que vocês entendam É uma feira que vende de tudo De tudo, um pouco aqui Então, e assim Eu já me encantei com essa parte aqui Assim, a gente ainda nem chegou Na praia Essa aqui é a verdade Essa aqui é a realidade Então, nem na praia Aqui é uma cocada, meu povo Aqui tem cocada de todo tipo De todo preço Então, pra que vocês vejam Quanto é o preço da cocada, meu amigo? Dez reais Olha, galerinha Dez reais um pouquinho De grande Trinta e grana De grande trinta É o canal Coisa de Recife Que veio aqui conhecer a tua cidade Aqui, tô mostrando pro Meu público de Pernambuco Como aqui a cidade de vocês é massa, velho Como é teu nome, irmãozinho? Seu nome é teu nome? Paulo Valeu, Paulo Pela moral aí Nós produzimos Olha, galerinha Que produz é Paulo Quebra queijo Olha, caramba Cada um massa, velho Olha pra aí, galerinha Obrigado aí pela moral, Paulo Obrigado Então, meu povo Pra que vocês vejam aí Aqui é bem Bem massa Bem bacana Assim, além disso De vocês se alimentarem aqui Que vêm todo tipo de alimento Tem essa facilidade aqui Tipo uma feirinha Bem bacana Caramba Paraíba É massa, velho Assim Inclusive Que a gente ainda nem conheceu a praia Praticamente aqui A gente só tá conhecendo essa feirinha Que ela fica bem próxima da praia, galerinha É bem próxima da praia mesmo Então é uma feira bem bacana Eu não sei se essa feira é todo dia Essa feira é toda noite, não? Não São três dias Hoje Só o final de semana Domingo Só uma vez por mês Ah, bacana Olha, galerinha Tá falando Obrigado, minha amiga Ela falou que aqui É todo final de semana Assim, todo não, né? É, ué Um final de semana Uma vez no mês Sabe, meu povo Então tem sexta, sábado e domingo Uma vez no mês Vai ter essa feira aqui Bem massa E bem bacana Agora aqui a gente vai andar pela orla Galerinha Pra vocês verem como é que é Mais ou menos aqui a orla Falo pra vocês Que vocês vão gostar pra caramba Então a gente chega aqui Em João Pessoa E a gente não chegou ali Num letreiro A gente não fez nada Pra que vocês entendam, velho Caramba A praia é movimentada Pra caramba, velho A gente vai pra ali, meu povo A gente vai pra ali Assim Por conta de quê, Pedro? Por conta que eu tô encantado Pra caramba, velho De tantas coisas Assim Que não Assim No nosso contindiano Lá da nossa capital Pernambucana A gente não tem esse Esse tipo de contato Que a gente tá tendo aqui Sabe, meu povo E hoje O teu canal Tá tendo esse contato Eu vou fazer com que vocês aí Sentam também Esse contato bem bacana E além disso Eu quero mostrar pra vocês Que João Pessoa Meu povo Tá de parabéns E nas nossas praias de Recife Principalmente as pessoas Que tomam conta Que se diz que organiza Nossa capital pernambucana O que eu vou mostrar pra vocês aqui Você vai dizer assim É mesmo, viu? A minha praia Sem sombra de dúvida Tá tipo Perdendo pra praia de João Pessoa Falo pra você, meu povo Não é porque eu tô aqui não E eu tô falando bobagem não, velho Mas assim Pelas coisas que tem aqui Nessa praia Você tipo Tem de tudo um pouco E vocês assim Praticamente não sentem falta de nada E isso que eu vou mostrar pra vocês É pra vocês verem Que quando a gente vai na praia de Boa Viagem Não vê O que vocês vão ver aqui, ó, galerinha E aqui a gente chegou no letreiro, meu povo Olha o letreiro aí, galerinha Olha o letreiro aí, meu povo De João Pessoa Então chegamos, galerinha Aqui na cidade de João Pessoa Eu, Pedro Tá trazendo vocês aqui Pra que vocês vejam Que a gente chegou aqui, meu povo De João Pessoa Na Paraíba, galerinha Agora vamos dar uma volta pra ali Que eu quero ver como é que é A movimentação aqui, ó Mas assim Você percebe que Aqui a ola é muito procurada, velho As pessoas Vem Vem mesmo aqui pra ola Curtir a ola, velho Então Assim, pra que tu entenda A ola tem Tem a ciclofaixa Que é essa parte aqui Que eles já estão brincando Mas assim Praticamente Como O que eu tô vendo aqui É que Na ciclofaixa Não anda muita bike não, velho Assim Como a gente é acostumado ver Na nossa praia aí no Recife É Aqueles movimentos intensos De bike Aqui é muitas poucas pessoas Que usam como bike, ó Quer dizer, né, meu povo É por conta que eu cheguei aqui A noite Ainda a gente não sabe A gente ainda tá tirando aqui Uma conclusão daqui Mas assim Falo pra vocês Que essa ola aqui Que a gente se encontra aqui Tem muitas atrações Pra as pessoas brincar, ó Galerinha, olha Tem coisas pra caramba, velho Assim Pra pessoa tipo Tanto as crianças Ou mesmo as pessoas adultas Tem diversos tipos de opção É De lazer bem massa, velho Inclusive tem um carro de som ali Vou ver o que é aquele carro de som ali, velho E assim Tá me chamando atenção pra caramba Esse aqui tá aí Colorido aí, ó Eu sei que Se eu não me engano É como se lá dentro Fosse uma balada Sabe, meu povo Assim A gente vai pra lá, galerinha Vamos ver Eu tô muito curioso Querendo saber Ver tudo O que se encontra aqui Nessa aula de João Pessoa, velho Então Pra que tu entenda É tipo uma balada, galerinha Ver como a praia é movimentada, velho Caramba É o carro do Fonfon, galerinha Ele aí, ó Quebra, Fonfon Quebra, quebra Olha aí É mais pras criancinhas Sabe, meu povo É mais pras criancinhas Brincar aí, ó Tipo Além de brincar ali com os pais Fica tipo um somzinho bem massa E bem bacana Outra coisa Acho que Outra coisa que Eu vi só na praia de Na praia de João Pessoa Da praia de Do Fiará E na praia de É De Maceió A praia aqui, ó Meu povo Tem restaurante Tipo É Na areia, galerinha Da praia Vê que bacana, velho E além disso, ó É um cantor cantando música Ao vivo, velho Caramba Eu vou falar uma coisa Pra vocês, velho É de você ficar De queixo caído Essa aqui é a realidade Por conta de quê, Pedro? Por conta, meu povo Quando a gente olha Pra nossa praia Praticamente Pra que tu entenda A gente só vê os quiosques, né? Aqui não, velho Aqui tem uma estrutura Bem massa Bem bacana Vou até dar uma volta Por ali pra vocês verem Até aqui Vou dar uma volta aqui, meu brother Pra que vocês vejam aqui A estrutura, meu povo Que é Pra que tu entendam É na praia, galerinha Olha pra aí Caramba Que massa, velho Que bacana, meu povo Vou falar uma coisa pra vocês Eu tô encantado, velho Com essa praia aqui Assim A primeira minha impressão Que eu já tô tirando aqui Da praia É que uma praia Assim, tipo Completa Assim, de vez em quando Começa a querer chover Para Mas assim Não tá só aquelas nuvens De chuva Sabe, meu povo Mas assim É passageira Então aqui tem essa exopção Também aí Que as pessoas vendem aí Os brinquedos aí Pras crianças que vivem aqui Que andam aqui pelas praias Com seus pais Tem essa exopção Bem massa E bem bacana, velho Agora a gente vai andando assim Assim Pra que vocês entendam Teu amigo Pedro Tá andando aqui Mas assim Nem sei pra onde A gente tá indo Essa aqui é a realidade Essa aqui é a verdade Mas assim Ao meu ver Parece mais que O canto que é mais Movimentado, galerinha É aquele canto que a gente Veio lá de baixo Onde fica o letreiro Sabe, mas assim Do outro lado De lá da pista É cheio de restaurante Cheio de restaurante Açaí Tem coisas Pra caramba, velho Aqui as pessoas Curtem Vão, meu povo Aqui assim A sua orla, viu Curte e curte Bem curtido Essa aqui é a verdade, velho Essa aqui é a realidade Eu acho que pra lá, galerinha Pra lá a gente Pra lá a gente não vai mais não Por conta que Pra lá eu não sei Pra onde a gente vai não Mas assim Eu tô querendo Vim lá na Na praia de Tambaú Sabe, então Praia de Tambaú É voltando Eu só vim pra cá Pra vocês verem Mais ou menos Um pouco Essas estruturas Que aqui se encontra, velho Vou falar uma coisa Pra vocês As pessoas falavam Pra mim Que A praia de João Pessoa Era bonita Vem se meu povo Assim a orla Tal Mas eu vou falar Pra vocês Olhando agora Pedro Pousado Essas coisas Meu povo Eu cheguei agora Galerinha Agora de oito e pouca Da noite Quase nove horas Cheguei agora Então não tem como Ainda eu pesquisar Tipo Pesquisar É Como é que se diz Hotel Essas coisas Assim não Mas assim Pra eu não gastar dinheiro Sabe meu povo Eu tô pensando E não dormir em hotel Como assim Vou dormir num canto Assim tipo Um hospital Qualquer outro tipo De canto Por conta que Eu não tenho dinheiro Pra Pra me hospedar Não galerinha Por conta que Eu já vi já O mais simples Que tem por aqui É cem Cento e dez reais Então Fica fora do meu Orçamento Se eu for alugar Um canto desse assim Eu posso alugar Mas assim Amanhã eu vou querer Me deslocar Pra algum canto Daqui Eu não vou ter Tipo A passagem Sabe meu povo Então Eu vou ter que Arrumar um canto Aqui bem bacana Pra que teu amigo Pedro passe a noite Aqui pra que amanhã A gente corra Aí atrás De diversos vídeos Bem massa Bem bacana Pra vocês galera Então vira aí Pedro Que eu quero ver Aí essa praia Que eu já tô encantado Com a quantidade De gente Eu falo pra vocês Meu povo É de você ficar Encantado mesmo A praia Pra que tu entenda Lá no final ali A praia Então a gente tá aqui Bem na praia mesmo Galerinha Essa aqui é a verdade Aqui a gente tá no calçadão O calçadão Pra que tu Entenda O calçadão tem uns Trinta metros Meu povo Tem mais ou menos Uns trinta metros Dali dessa parede aí Pra aqui É um calçadão Extenso Pra caramba Então faz com que Você se desloque Pra um lado e pro outro E além disso Vou falar uma coisa Pessoas Fica aqui Isso galerinha Vou voltar aqui Pra vocês ver um pouco Do letreiro Pra que vocês Entendam aí Galerinha Caramba É muito massa Aqui Muito bacana Mesmo Meu povo Falo pra vocês Sem sombra De dúvida Fala O teu canal E o meu canal Coisa de respeito Meu povo Então Vocês aí Que tava pensando Que a gente Ia chegar aqui Em João Pessoa Chegamos aqui Galerinha Pra que vocês vejam Vice Como é que Essa orla Aqui Vou falar uma coisa Pra vocês É uma orla Bem top Bem top E vocês aí Meu povo Se quiser ajudar O canal Que é o teu canal O meu Nosso Quiser ajudar Teu amigo Pedro Pra que teu amigo Pedro se vire Por aqui O pix do canal Meu povo É pedropierre 2764 Galerinha É pedropierre 2764 Arroba Gmail.com pedropierre 2764 Arroba Gmail.com Vocês ajudarem O canal De alguma forma Vai fazer com que Amanhã Teu amigo Pedro Corra pros cantos Pra trazer Vídeo Bem bacana E bem massa Pra todos vocês Galerinha Que bacana Chegamos em João Pessoa Meu povo Paraíba Então galerinha Aqui como vocês Estão vendo É tudo isso aqui Amor povo Veia a orla Como vocês Podem perceber Tem até pizza Se a pessoa quiser A pessoa compra aqui A pizza Vou até perguntar Quanto tá a pizza Galegão 10 reais amigo Tá só na hora Fala aí Pra que eu sou lá De Recife Então Como a pizza De vocês Aqui é o que A de 10 real A pizza A pizza express Assim um minuto Ela é de um Caso nesse pratinho Aí Tamanho desse pratinho Valeu Meu irmão Pela moral Entende que ela Aqui Olha Calabresa Mista e frango Olha galerinha 10 reais Valeu meu irmão Obrigado Olha meu povo Que bacana Galerinha Valeu Tu vai se ver no canal Coisa de Recife No Youtube Valeu Então meu povo Vê aí Uma pizza Uma pizza bem massa Bem bacana Vê que bacana Assim A pizza Pra que vocês Entendam A de 10 real É uma pizza Vira aí Pedro É uma pizza Bem top Que dá pra vocês Comer bem de boinha Pois o prato É um pratinho Bem bacana Que você pode Comer a pizza E outra Pra uma pessoa só Você vai ficar Sartifeito pra caramba E eu vou mostrar aqui Porque tem diversos Tipos de bar Galerinha Diversos Tipos de bares Na praia Aqueles que eu mostrei Pra vocês Foi sentido Pra lá Agora eu tô sentindo Pra Tambaú Pra vocês Verem que a estrutura Aqui É uma estrutura Bem massa Caramba Falar pra vocês Meu povo Vou falar pra vocês Um dia Quando a nossa praia Tiver assim Esse restaurante Na praia Eu acho que vai ser Tão massa A nossa praia Sabe meu povo Lá em Boa Viagem Tá com projeto Pra fazer isso Se conseguir Fazer isso Vai ser bom Pra caramba Por conta de que Pedro Por conta né meu povo Já pensou Feito aqui Você tem uma orla Dessa Assim como a gente Também tem a orla Da gente né meu povo E deixando logo De passagem A nossa orla De Boa Viagem Também é linda Pra caramba Agora sim Precisa E rápido Que faça o que Esse restaurante Na praia Pois Chama muita atenção Isso meu povo Eu aqui Que eu tô aqui Nesse exato momento Aqui falando com vocês Assim é uma impressão Bem bacana Que tipo Tu chegando aqui Na praia Tu vai ter uma Possibilidade Bem bacana De por exemplo Tu passar um final de semana Com sua família Tipo Na praia E além disso Vocês vão saber Que vai ter um restaurante Bem Bem bacana Aí pra vocês Tipo comer um Um churrasco Comer uma pizza Então Quando faz esses negócios Na praia É bem bacana Galerinha Esse restaurante Tudo é restaurante Galerinha Esse aqui É a estação Do Boutique Boutiquinha Esse aqui Então restaurante Bem top Esse aqui A gente não passou nele não Viu meu povo Que a gente é quem Tá indo pra outra praia E aqui assim Galerinha É música ao vivo O restaurante É top 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 de linha Diferente do que a gente Nunca viu na nossa praia Então teu amigo Pedro Pra que vocês entendam Tá Encantado Pra caramba E além disso Eu vou falar uma coisa Pra vocês Viu E a gente chegou agora De noite Galerinha Então Imagina amanhã E imagina domingo Se Deus quiser Vocês nos abençoar Aqui o canal É ajudar teu amigo Pedro Vai fazer com que eu fique aqui Até domingo Então se eu ficar aqui Até domingo Eu vou trazer Bastantes vídeos Pra vocês Bem bacana Daqui da Paraíba Pois muitos de vocês É Ainda não chegou nem ver Vídeo daqui da Paraíba No nosso canal Coisa de Recife Então teu amigo Pedro Tá aqui por vocês E tá aqui Pra vocês Galerinha Então Ô Pedro Será que tu vai encontrar Algumas casas aí Abandonadas Meu povo Eu vou Amanhã eu vou correr Aí fundo Procurando algumas casas Bem massa Alguns casarão Algumas Algumas coisas Diferenciadas Aqui pra gente ver Caramba O cara faz Cada chave É danado De bonita E é na hora Galerinha Vê que bacana Deixa eu dar um tempinho Aqui só pra Igualzinho Então a turma A turma usa assim Aqui ó A parte daqui Das bikes Tudo assim Andando aí De pedalinho Pra cima E pra baixo Vê que massa Vai dar uma tainha Aqui na calçada Se arretou E se eu choquei Galerinha Vou falar uma coisa Pra vocês Muitos de vocês Que vão assistir O vídeo Vão ficar doidinho Pra vir pra Paraíba Os músicos Já tá se ajeitando Ali ó Os músicos Já tá se ajeitando Então o restaurante Aqui pra que tu Entenda Na beira da praia Tá lotado Meu povo Não tem nem espaço Nem pra pessoa Tipo Se sentar Aqui tem outro restaurante Aqui tem muito Tem restaurante Pra caramba Caramba Tem muito restaurante Aqui meu povo Assim ó É como se tu Tivesse assim Na beira da praia Tipo É como se a beira Da praia aqui Fosse É um centro De uma cidade Cheio de restaurante Sabe meu povo Então Fica uma coisa Diferenciada Danada Olha aqui É o posto 6 Posto 6 Galerinha Até aqui no posto 6 Tem também Música ao vivo Vê que massa Olha aí Meu povo Vê que bacana E assim Aqui é música Assim ó Galerinha Vê que bacana O restaurante é top Meu povo Então É esse tipo de coisa Que faz com que As pessoas Venham tudo Aqui pra praia Galerinha Por conta que Tem essas estruturas Todinha Que vocês estão vendo E além disso Aqui vocês alugam Eles alugam Bicicleta Galerinha Coisa que a gente Ainda não viu lá Aqui eles alugam Bicicleta Por exemplo Você vem pra praia Não tem sua bike Aqui eles alugam Não sei quanto é Aluguel De que essas bikes Aí meu amigo Que alugam Essas bikes É de quanto Ela pra aluguel Dela 20 reais Mais o que Uma hora Olha galerinha 20 reais Uma hora E outra Viu meu povo Não é bike Meia boca não Galerinha É uma bike Bem massa Que eles alugam Aqui a bike Quanto é Quanto é esses bichinhos Aqui meu brother E aqui é 30 Galerinha Qualquer um disso aqui Se vocês quiserem Chegar aqui na praia Aqui Quiser alugar a noite É 30 real Obrigado aí meu filho É 30 real Cada um desses aqui Tem Ainda tem aqui 3 Desocupados Só esperando As pessoas Meu povo Então Pra que vocês entendam A praia É bem massa Bem bacana E além disso Outra coisa que eu vou falar Pra vocês É que de frente A praia É tudo assim Galerinha Aqui tem uma Tapiocaria E hamburguiaria Aqui tem E aqui Se vocês andarem Aqui na frente A praia tá aqui O calçadão tá aqui Meu povo Então se vocês andarem Aqui um pouco Pra frente Vocês vão ter Essa facilidade Aqui bem massa De que Pedro De que De comprar artesanato Aqui bem bacana Aqui da Paraíba Então aqui Artesanato em geral Olho de tigre Galerinha Então aqui vocês Compram os artesanatos Bem massa E bem bacana Meu povo Então aqui vocês Compram de bolsa Biquíni Chapéu Diversos tipos de coisas Aqui bem bacana Que vocês vão comprar Aqui quando chegar Aqui na praia da Paraíba Aqui em João Pessoa E tem essa facilidade Aqui bem bacana Quanto tá o chapéu Aqui minha amiga Esse tá 60 60 real galerinha Esse aqui pro sol Tá por quanto 20 real 20 chapéuzão massa Esse aqui Esse aqui pra sol Esse aqui que vem Com essa parte Protetora aqui Esse de baixo Que vem 25 25 galerinha Vê que massa Obrigado minha amiga Que bacana Tá vendo meu povo Assim você Nem precisa andar tanto Por exemplo Você tá aqui na praia Você tem essa facilidade Todinha E outra coisa Viu Eu já tô vendo aqui Pousada Aqui tem pousada Assim Então a praia Aqui praticamente Vira aí Pedro Não é uma praia Meu povo Pra que tu entendam Que turista chegando aqui Não vai sofrer não Por conta que Além de ter Tudo que eu tô mostrando Pra vocês Tem pousada Tem restaurante na praia Tem esse calçadão Bem bacana Que facilita pra vocês Andar pra lá e pra cá Então vou falar Uma coisa pra vocês As pessoas daqui Da Paraíba Vocês tem uma orla Que tá de parabéns Garotinho E tem uma orla Vocês que estão De parabéns Garotinho Por conta de que Pedro? Por conta meu povo Que caramba Muita coisa que eu tô vendo aqui Muitas informações E muitas informações Bem massa E outra além disso É que as informações Têm um ponto positivo Lá em cima Então aqui Se as pessoas quiserem Faz atividade Aqui a galerinha Tipo Uma academia bem bacana Ao Alivre aqui na praia Uma academia bem bacana Agora sim Os pesos aqui Os pesos que eu tô vendo ali É de cimento Sabe meu povo Então Ali é só em raiz mesmo Que faz aquele tipo de Que faz aquele tipo De academia ali Por conta de que Pedro? Por conta né meu povo Que ali ninguém sabe Quem foi que cimentou o cimento Então ninguém sabe Se tá bem pesado Mas assim Não levo conta E aqui é outro Restaurante Aqui é o É o Giramunda Outro restaurante Isso é tudo na areia da praia Eu tô falando pra vocês Pra que vocês entendam É tudo na areia da praia Vocês tão vendo aqui O calçadão é aqui Então areia da praia Nesse mato aí Pra que vocês vejam Que os restaurantes Daqui da praia É tudo na areia da praia Então o projeto Que vai sair Na nossa orla Se Deus quiser De ficar Pelo menos 70% Igual do que a gente Tá vendo aqui Vou falar pra vocês Que já é um ponto Positivo Pra caramba Que vai valer bem A pena E além disso Que vai valer a pena Vai levantar Cada dia mais Cada vez mais A moral Da nossa praia Lá de De boa viagem Se a gente andar aqui Vocês vêem Tem esse hotel aqui Tem aquele hotel ali Assim Tem muitos hotéis E além disso Meu povo Pelo jeito Esses hotéis Não é tão caro não Vista diária não Mas assim Eu sei que é na beira da praia Geralmente Deve ser caro Sabe meu povo Então Aqui ó galerinha É outro É outro restaurante Aqui é o Rango Seu lugar de Seu lugar de frente Para o mal Esse restaurante aqui Bem massa Bem bacana aqui E é como eu falo pra vocês Todos os restaurantes Eles tem cantor ao vivo O detalhe É o que me chama mais Atenção É esse tipo de coisas Que você vai estar na praia Vai ter esse restaurante E além disso É como se tu estivesse Num restaurante Da beira mar É como se tu estivesse Não né Putando Num restaurante Da beira mar E tu vai tipo Passar uma noitinha ali Só de boinha É Tomando um guaraná de vitória Ou mesmo Tu ali Com tua família ali Assistindo Conversando Trocando umas ideias massa Tipo Comendo algumas coisas Um petisco bem bacana E vai ter um show Ali pra vocês Um show bem bacana Que vocês Vão estar curtindo lá Então isso aqui Meu povo É o vídeo De hoje da noite Se vocês gostaram do vídeo Curte Compartilhe Se inscreva Hoje É só o primeiro dia A gente aqui em João Pessoa Falo pra vocês Que a gente vai percorrer Diversos cantos Daqui da nossa Dessa orla Daqui de João Pessoa Como eu falei pra vocês Se vocês aí Quiser chegar junto No teu canal É só fazer o método Mais fácil Mais simples Que teu amigo Pedro Falou pra vocês Meu povo Vocês entra aí No pix do canal Que eu vou deixar aí embaixo Que é o Pedro Pierre Eu fiz Pedro Pierre Você vai dar uma moral Bem massa Bem bacana Pra que teu amigo Pedro Amanhã Pense em correr atrás Dos vídeos Bem bacana Pra todos vocês Até a próxima Meu povo Até a próxima Meu povo Fui Meu povo Ô Pedro Deixa aí os 10 centavos Pedro Pedro vai deixar os 10 centavos Aí bem bacana Bem massa Pra que vocês aí Vejam mais um pouco Daqui da orla Da Paraíba Falo pra vocês Que é um canto Bem massa Sossegado Assim tranquilo Você vê Que você pode Ficar aqui De boinha Então canto Que eu falar Pra você também Segurança Que você Eu vejo Sinto Que aqui é um canto Que tem uma segurança Bem bacana Então faz com que Pra que vocês entendam Galerinha Vocês se sentam assim Aí bem Bem pra caramba Dá Beleza meu irmão Tu vai se ver No canal Coisa de Recife É Tamo junto aí Meu irmão Pessoa Paraíba É o melhor do Brasil Tu quer daqui Um preço de hotel Bem bacana aí Se eu fosse Alugar uma diária Aqui mais ou menos Tem vários hotéis aqui Onde a gente tá em frente Pra falar a verdade O preço Razoável Mas é mais ou menos Oitenta Cento e vinte Duzentos Trezentos O de oitenta Tu acha que é qual O de oitenta Tem aqui ó Atlântico Tem outros aqui ó O Victor Sempre aparece Também diária Dessa forma Agora o final de semana Sempre é mais caro E é meu irmão Valeu Tamo junto Valeu pelo amor aí Seja bem vindo Meu gente Valeu Um abraço Então meu povo É como ele falou aí Galerinha Agora voltei O amigo Pedro Agora vai pesquisar É um canto Bem bacana Pra ter o amigo Pedro Ficar essa noite E assim Oi Vou ali perguntar O preço dele Valeu Assim Eu tô pensando Eu tô pensando em Pra não gastar dinheiro Sabe meu povo Dormir Como é que se diz Num hospital Dormir em algum canto Assim Repartição pública Pra que a gente Não gaste dinheiro Pois amanhã Eu vou fazer Uma maratona Aqui tem uma ficha de rua Tocando violina Galerinha Que fica aqui enfeitando Esse toque bem suave Meu povo Aqui Pra que as pessoas Que passem aqui na aula Aqueles que quiserem Ajudar ele Ajuda Então bem bacana Meu povo Aqui Como vocês estão vendo Galerinha É um canto bem massa Assim Pra que vocês aí Tiverem uma possibilidade De vir conhecer Já uma pessoa Falo pra vocês Meu povo É um canto Que vocês Não vão se arrepender Assim Eu tô falando Do que eu tô vendo Agora Minhas primeiras impressões Do que teu amigo Pedro Tá vendo Sabe meu povo Essa impressão Que você tipo Vai se encantar Com a cidade Essa aqui é a verdade Meu povo Caramba O cara vai cantar Adele ali Caramba É muito massa Meu povo Vem se No canto massa Bacana Falo pra vocês É um canto Muito Muito bacana Mesmo Que a sensação Que eu tô tendo aqui É que você Não quer sair daqui Galerinha Essa aqui é a verdade Essa aqui é a realidade Meu povo Então Vou virar assim Só pra que vocês vejam Como aqui é movimentado Pra caramba E outra Chegando aqui Sempre tem diversos drones Aqui meu povo É diferente de Recife Que lá Os fotógrafos Tiram foto Com aquelas máquinas De tirar foto Aqui eles tiram foto Assim com o drone Olha o drone ali Tá vendo as pessoas Ficam lá no letreiro Então o drone Vai e tira uma foto Bem bacana Das pessoas Que aqui se encontram Na praia Então pra gente finalizar Aí os 10 centavos De vocês Pra que vocês Voltem aqui pra feira Pra que vocês vejam Pra caramba Coisas assim bacanas Pra vocês comprar Até essas plantas Aqui Aqui ela não cresce Aqui vocês vão ter A possibilidade De comprar Caramba É muito massa É muito bacana Essa parte Dessa praia aqui Se os outros cantos Que a gente for amanhã For desse jeito Que a gente Tá vendo aqui Oxe Vou falar pra vocês Olha que coisa linda Meu povo Coisa linda Pra pessoa botar no quarto Vou até perguntar Quanto tá o preço Meu amigo R$ 65,75 Qualquer um aí É Isso Ó De R$ 65,75 Essa é de Nossa Senhora Tá por quanto? R$ 75 R$ 75 Essa aqui E tem essa menorzinha R$ 65 E tem essa menorzinha Que é R$ 65 A da luminária É linda Ela já vai pronta Chegou lá É só É só Encaixou na tomada Galerinha Já vai pra enfiação Tudo Obrigado aí Meu amigo Bom trabalho O seu trabalho É um trabalho lindo Viu Obrigado Caramba É muito lindo De verdade Trabalho dele Aqui a feira Agora vou ver Se a gente come Alguma coisinha ali Agora alguma coisa Que seja barato E aqui Teu amigo Pedro Tá tipo Pegando R$ 2 Pela ureia Por conta que O dinheiro da gente Aqui é curto Meu povo Então Todos vocês sabem Né galerinha Vira aí Pedro Todos vocês sabem Que o nosso canal Coisa de Recife É um canal De baixa renda Galerinha Então A gente faz tudo Na base do planejamento E além disso Economizando o máximo Pra caramba Pra que a gente Não fuja do nosso Orçamento Sabe meu povo Então é isso Vou ver quanto é a coxinha De uma coxinha Não vai encher minha barriga não Procurar uma coxinha Uma coisa bem bacana Aqui Quanto é a pizza Minha amiga É o que É quanto É R$ 15 O sanduíche Eu cheio E o crepe francês E o crepe francês Também R$ 15 Obrigado Minha amiga R$ 15 O crepe E o sanduíche Mas assim Eu vou sair um pouco daqui Por conta que Lá na frente Eu posso encontrar Alguma coisa Que seja Mais barato Sabe Por conta de que Pedro Por conta né meu povo Por conta que Por exemplo Aqui a parte que fica A feira Fica as coisas Então Geralmente Acho que as coisas É um pouco salgado Mas assim E outra Até pra eu procurar Eu não sei nem onde Encontrar nada Agora Por conta Porque tá de noite Então teu amigo Pedro Não vai saber onde Encontrar as coisas Mas mesmo assim Esse é o vídeo aí De vocês galerinha Se vocês gostaram Da primeira impressão Que vocês estão tendo Aqui da Paraíba Deixa o dedo no like Comenta o que vocês acharam Se a praia Assim Supriu a nossa A tua Expectativa Vou falar pra vocês Da minha parte Eu Supriu a minha A minha A minha Assim Não tem necessidade Não Como é que você diz Supriu assim O que eu tava pensando Foi muito mais Do que eu tava Achando da praia Então é um canto Bem massa Bem bacana Que vale a pena Pra caramba Vocês um dia Vim conhecer Lembro pra vocês Que a passagem Pra vir pra cá É 50 reais Meu povo Então Vocês aí que quiser Passar um final de semana Aqui na Paraíba Agora sim É 50 pra vir E 50 reais Pra voltar E agora Teu amigo Pedro Vai procurar um canto Pra dormir Não sei onde eu vou dormir Se eu arrumar uma pousada Eu vou dormir numa pousada Se eu não encontrar Uma pousada barata Eu vou dar o meu jeito Pra que amanhã Eu veja um canto Bem bacana Pra ficar Mas assim Eu acho que eu vou Arrumar uma pousada Pra pelo menos Soltar esse vídeo de hoje Sabe meu povo Então Até a próxima Meu povo Até a próxima Galerinha Ao trânsito Meu povo Daqui da Paraíba Fui Meu povo Até a próxima Garotinho Até a próxima Garotinho Se vocês quiserem Ajudar o canal Coisa do Recife O pix do teu canal Meu povo É o canal Coisa de Recife O pix do nosso canal É pedropierre 2764 Arroba G e-mail Ponto com Você vai dar essa Moral bem massa Pra que amanhã Teu amigo Pedro Chegue lá na praia De Tambaba Galerinha Até a próxima Meu povo Fui Meu povo Então meu povo É Eu decidi Ficar nessa pousada Aqui galerinha Que é a pousada Sol Nascente Que praticamente Pra que vocês entendam A praia Bem aí A praia Bem de frente Aqui a pousada Então agora A gente vai entrar Lá dentro Pra vocês ver Mais ou menos A pousada Que teu amigo Pedro Vai ficar Pedro quanto foi Que tu vai ficar Nessa pousada Galerinha É Por conta que O meu quarto Que eu vou ficar Não tem Frigo Nem água Água quente Vai ficar No quarto De 100 reais Meu povo Então A gente vai entrar Lá pra dentro Pra que vocês vejam Lá onde teu amigo Pedro Vai ficar Vamos lá Com teu amigo Pedro Galera Então aqui Tem essa pousada Bem bacana A pousada Sol Nascente Ela fica bem próximo Aqui da praia Vou até perguntar Que praia é essa Que praia é essa Daí meu brother Que praia é essa A praia de Manaí Galerinha Então Vamos lá Sem mais de longa Agora pra que vocês vejam Onde o teu amigo Pedro Vai ficar Assim Tô falando mais pouco Baixo Sabe meu povo Por conta do horário Já é 10 horas da noite Então É Já tem pessoas Hospedadas Né galerinha Então A gente tem que fazer Bem na zoada Aqui praticamente A gente vai subir Essa escada aqui Assim meu povo O hotel Por ser na beira da praia Não é um hotel Tão chique É um hotel bem bacana Que cabe no orçamento É De cada um Que vinha aqui Alugar Que tá escuro pra caramba Mas a clareza Sabe Então o quarto Que a gente vai ficar É o É o Esse aqui Cadê Esse aqui meu povo O quarto Que a gente vai ficar Vamos dar uma olhada Pra ver como é que é ele Né meu povo Vamos dar uma olhada É um quartinho bem bacana Tem uma televisão Assim O intuito Que teu amigo Pedro Alugou esse hotel Aqui galerinha Por conta que eu podia dormir Em qualquer canto Assim tipo Algum canto De repartição pública Sabe Mas assim Fica muito perigoso Por conta que a gente Tá com equipamento Eu fico Eu sou uma pessoa Que quando eu durmo Eu Eu apago Então Pra que a gente Não perca Nosso Equipamento A gente vai ficar Alojado aqui Tem essa cama Tem essa cama Bem bacana Que é uma cama De casal Mas vai dar Pra ter o amigo Pedro de boinha 100 reais Cheguei agora De 10 horas Praticamente Eu vou estar aqui Poder estar aqui Nesse quarto Até meio dia Então vai dar Pra eu correr Pra caramba Pra trazer Vídeo aí Pra vocês Amanhã Já vou me acordar Cedo Bem cedo Eu boto até o despertador Pra me acordar Pra que Pedro Pra que A gente Deixa eu acender Aqui meu povo Pra que a gente Possa fazer O máximo de vídeo Possível Pra eu ir embora Por conta que o dinheiro Do teu amigo Pedro É que nem Pisada de burro É curta Então a gente Tem que fazer de tudo Pra correr Correr quanto tempo Pra trazer O vídeo Bem bacana Pra todos vocês Aqui praticamente Pra que vocês vejam Tem essa bacia Tem esse chuveiro aí Não é um chuveiro Quente Que ele falou Se eu não me engano Então assim Não tem muito luxo não Sabe meu povo É um banheiro Bem bacana Que dá pra gente Ficar super à vontade Então é isso aí galerinha O vídeo é esse aí Que vocês estão vendo Praticamente Pra que vocês aí Não fiquem aperreados O Pedro vai dormir na rua O Pedro vai ficar onde Então essa noite aqui Teu amigo Pedro Vai ficar aqui Se daqui pra lá Deus vim abençoar Vocês aí Abençoar o teu amigo Pedro Possa ser que a gente Passe mais outra noite aqui Mas assim Tem que ter outra diária De cem real E eu não tenho Mas assim Se vocês quiserem ajudar O canal Coisa de Recife Como eu falei no começo É o Pix Galerinha Tchau 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 Tchau